E aí A gente vai fazer o que? A Zenal de Opaio é só a mesa, que ela tá mais acompanhando. É que a gente não tinha feito isso. Só no analisador que ela botou o pessoal do povo de raza bada. Na frente, ela vai jogar. Lúcia! 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 ... 26 ... 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3 3 Quarente. Quarente e um aqui. Espera lá dentro lá. Eu não vou só danzear não, mas relaxa. Já lhes mostro. Mostro? Parabéns. Sim? �